Estou aqui com o Luciano Almeida, escultor de cabeça de Cunha, que vem trabalhando e administrando as oficinas de cabeça pelo Brasil, que tem sido com muito sucesso e hoje estou aqui reforçando que você venha participar conosco do nosso nono encontro de ceramista em Paraty, que vai acontecer de 2 a 5 de abril e gostaria de saber de você, Luciano, como vai ser o curso teu em Paraty no nosso nono encontro? Primeiro eu queria agradecer o convite para participar do encontro novamente, representar a minha cidade, representar Cunha, representar os ceramistas daqui, outros também que foram convidados, vamos acrescentar nesse encontro que está todo ano agora, cada ano, fortalecendo mais a ideia da cerâmica no Brasil, mais participação cada vez mais, o público crescendo cada vez mais e vou lá levar a minha oficina de cabeça mais uma vez para o Paraty, que está sendo um sucesso e vamos acrescentar nesse encontro. Certo, e em Paraty no momento estamos com a equipe organizando todo o encontro, para que a gente possa receber a todos em Paraty com carinho, com dedicação ao trabalho que nós fazemos com a Cerâmica. eu queria aproveitar a oportunidade de convidar os amigos que eu fiz pelo Brasil, os alunos que agora se tornaram amigos para que venham também participar e acrescentar valor cerâmico nesse Brasil. Muito obrigado Luciano, vamos estar juntos de 2 a 5 de abril. Com certeza. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.